Olá, boa noite, está no ar o Agora com Lacombe. Hoje com o formato balanço, aquela conversa informal sobre os principais assuntos do mês que terminou, hoje 1º de julho, então vamos falar dos principais assuntos do mês de junho. E é isso, é uma conversa bem informal e os meus convidados hoje são, mais uma vez, a Procuradora da República e professora de Processo Penal, Tameia Danelon. Boa noite, Tameia, muitíssimo obrigado pela presença mais uma vez. Boa noite, que agradeço o convite. E Marcos Vinílio, que já estava aqui curtindo o nosso sonzinho de entrada, ele que é meio que um artista de Hollywood, sabe como é que é? Faz de tudo. Ele canta, ele é músico, ele é ator, ele é comediante, malabarista, equilibrista, faz de tudo. Vinílio, um prazer enorme ter você aqui comigo. Todo meu prazer estar aqui mais uma vez com você, viu Lacombe? Muito bom, que bom. Obrigado mesmo. E também, delegado da Cunha, que brilhou já na Opinião no Ar, um fenômeno nas redes sociais, no YouTube. Está com um canal com mais de 3 milhões de inscritos, 3 milhões e 200 mil inscritos. Bom, foi o último número que eu vi, talvez tenha crescido esse número. Delegado, muitíssimo obrigado. Delegado da Polícia Civil aqui do Estado de São Paulo. Delegado, muitíssimo obrigado pela participação mais uma vez. Boa noite. Obrigado, Lacombe, pela presença. 3,3 milhão. 3,3. Está crescendo no ritmo de 100 mil a cada três dias. 15 mil por dia. 15 mil por dia. Não é pouca coisa não. Graças a Deus. Que bom, que bom. Bom, vamos lá. Temos uma pauta aqui com vários assuntos. CPI da Covid, suspeição do Sérgio Moro, do juiz Sérgio Moro. O coitadinho, tadinho do Lázaro Barbosa. Atirando nele. Tadinho dele. Eu estou com um aperto no peito, uma figura tão boa. Quando eu vi, eu falei, o Lázaro morreu antes ele do que todas as vítimas que ele fez e as pessoas que estavam aterrorizadas com esse demônio solto ali nos lugares por onde ele passou e se escondeu. Então, não vou nem fazer a frase infame, antes ele do que eu, antes ele do que todas essas pessoas. É, esse é um psicopata com laudo. Foi tarde demais. Não é um psicopata assim que diz, ah, é um psicopata, mas você está supondo, está imaginando, está percebendo. Ele tem laudo técnico, né, também. Quer dizer, e era uma figura que não deveria estar solto, né? Ele deveria estar preso. Sim, sim. Ele saiu com progressão de pena, ele fugiu da cadeia. Quer dizer, que situação, essa nossa legislação, né? A gente tem esperança que um dia melhore, mude. Tem agora, eu sempre falo dessa subcubição especial para assuntos penais, presidida pelo deputado federal, capitão De Rit, eu tenho esperança que a gente mude, mas uma situação absurda, uma figura que não tinha que estar aí solto, né? Exatamente. Nosso sistema é muito falho, né? Nós temos muitas brechas na lei. A lei parece que ela é feita, porque assim, eu sempre falo, eu sou professora de processo penal, né? O processo penal, o direito penal, ele não foi criado em benefício do réu, para tutelar o bandido, diferente do Código do Consumidor. Direito do Consumidor, para proteger o consumidor, né? Direito do Trabalho, para, em tese, proteger o trabalhador, né? Agora, o processo penal é para proteger quem? A sociedade, para proteger a vítima. Então, as pessoas fazem uma inversão do sistema de justiça e nós temos esse sistema que é plenamente garantista. Então, uma pessoa como o Lázaro, que começou a cometer crimes com 19 anos de idade e não parou, né? Que foi feito um exame criminológico e foi atestado que ele tinha uma psicopatia irreversível, Psicopatas, eles não deixam de ser psicopatas. É um... Eu não sou da área, né? Da medicina, evidentemente, mas é um distúrbio no cérebro da pessoa. Então, quem é psicopata não tem tratamento. Então, o psicopata, ele tem que ficar separado da sociedade. E o que aconteceu? Aconteceu naquelas saídinhas, as malfadas da saídinha, saídinha de Páscoa, uma pessoa que tinha que estar em regime fechado, que no meu entendimento nem progressão poderia ter no caso dele, né? Porque a progressão não é só objetiva. Cumprir um X tempo da pena vai ser solto. Não, não é assim. Tem que individualizar a pessoa, né? E aconteceu isso, né? E é inadmissível. E só um dado importante, que o governo federal tentou mudar essa questão quando apresentou o pacote anticrime, né? O delegado da Cunha sabe bem disso, né? O governo federal apresentou o pacote anticrime, onde seria proibida... A progressão. A progressão e as saídinhas também. Quem comentou crime hediondo, que a maioria desses crimes graves são crimes hediondos, estupro, homicídio qualificado, seria proibida a saídinha. Mas chegou no Congresso, o Congresso autorizou a saídinha. Se o crime hediondo não tivesse o resultado morte, estuprou, mas não matou, então tem direito. Então, é permitido. E detalhe, quando a gente viu essa mudança de lei, a gente pensou, que bom, então a Suzane Richthofen, que matou os pais, não vai sair mais no Dia das Mães, né? O Nardone, não. Isso foi só pro futuro a mudança. Então, quem cometeu o homicídio qualificado com... O homicídio crime hediondo com resultado morte, continua saindo. Então, o sistema que permite que essas pessoas estejam no convívio social e exterminando outras pessoas. Eu sempre me referi ao Lázaro como assassino e psicopata e fiquei muito triste, porque vi numa grande emissora, na qual eu trabalhei por 25 anos, um profissional que foi meu estagiário, trabalhou como estagiário na época em que eu estava lá, e dizendo que ele precisava ser capturado, delegado, vivo, porque ele tinha que ter a chance de se tratar, para se recuperar. É assustador. Teve a deputada, a Thalília Petroni, que disse que ele tinha coisas a dizer, né? Eu não chego a duvidar, porque um sujeito igual o Lázaro, desculpa, me corrijam, né? Que talvez ele seja um... Na minha opinião, eu acho que ele era um assassino de aluguel, porém com prazer pelo ofício, um psicopata... Não precisa ser jurista, né? É, o crime que ele cometeu, por exemplo, o cara vai lá e mata um empresário em Ceilândia, não acho razoável garantir que ele foi lá e fez aquilo simplesmente por prazer. Pode ter sido a mando de alguém e falar, mata fulano, ele foi e fez aquela barbárie, aquela loucura, né? De capturar a mulher, sequestrar, estuprar... Matou uma família inteira, pai, mãe e filhos. Que ele talvez tivesse coisas a dizer, ok, né? Mas dá para investigar isso sem ter que ouvir a voz dele, porque com os requintes de crueldade, e a reincidência com que ele cometeu crimes bárbaros, pouco importa o que sairia da cabeça dele ou não, né? É, porque defenderam... Já ouvi isso. A tarjazinha na emissora, né? Houve excessos na ação dos policiais, delegado? Então, assim, eu vou entrar no mérito que eu tenho mais afinidade, que é a operação em si. Então, assim, você tem uma operação em andamento com um criminoso que atira contra a polícia, que já praticou homicídio, que já praticou estupro e as características que a procuradora e o Marcos falaram agora, né? Ele roubava, ele não era um doente mental nato. Se a gente pensa no maníaco do parque, o maníaco do parque teve um problema sexual e era um maníaco sexual ou sexual. Ele não. Não era um serial killer. Esse termo para ele eu acho super inapropriado, porque ele matava. Serial killer, cerveja sem vergonha, eu acho que é um termo bom, é safado. Porque ele, além de ser serial, ele era ladrão e homicida. Ele não estava só preocupado com estupro e morte. Ele gostava de dinheiro e de outras coisas. O histórico dele, eu analisei bastante. Pai e mãe humildes. O pai super religioso se separa o pai e a mãe. Ele vai morar com a mãe e a mãe casa com um ladrão, um 5-7, roubador. E aí a mãe começa a reclamar para o pai dele e começar a roubar as coisas em casa, aprendendo com o padrasto novo. Então ele aprendeu a roubar antes de estuprar e foi desenvolvendo as maldades, pela minha análise histórica dele. E a gente chega, ele está lá, foi um matador de aluguel, toda aquela situação, e a polícia é mobilizada para a prisão. Eu sempre falo, o policial tem família e quer voltar para casa. Então a gente está indo em direção a alguém que está armado e atira. Estamos indo contra a morte. O clima é tenso. Você vai numa primeira incursão, cerca de 10 dias atrás da captura, conseguiram cercar ele numa casa, os policiais, ele atirou contra e acertou um rosto. Fugiu atrás de uma folha de bananeira e continuou mais praticamente 8, 9 dias para ser preso. Cerco, mato. E aí você está no meio daquele mato de noite, ele pode sair de qualquer bananeira atirando no seu rosto. E você não volta para casa. E aí eu estava falando para a procuradora, é uma operação, como ele foi localizado na casa da sogra, você faz um cerco, mas você não coloca policial contra policial para não ter fogo cruzado. Você faz um cerco breve, a gente chama de martelo e bigorna. Você cerca aqui e faz uma rede lá no fundo. Se tiver que atirar, você vai atirar nele para cá para empurrar ele para ele bater nos policiais que estão lá na frente, para não ter troca de tiro entre polícia. Só que não. O que o secretário de Segurança, o doutor Rodney, relata, o secretário, é que ele estava com uma 380 carregada, palavras do secretário, não minhas, e que no momento em que foi dada a voz de prisão e o pedido de rendição, ele já começou a descarregar. Você tem 20 policiais cercando. Todos os 20 estão em uma área de segurança que podem atirar. E ele ouve o estampido de um cara que se esconde atrás de bananeira. Eu ia abrir fogo para preservar a minha vida. Porque eu sei que é um tiro de fuzil e de pistola. Estava todo mundo de fuzil. Tiro de pistola é outro estampido. Se veio de pistola, é dele. É dele minha vida primeiro. Ele atirou. Legítima defesa. Essa palavra excesso, ela é tão absurda. Ela é absurda porque ela parte de leigos que são radicais e sempre criticam questões sociais, mas nunca pararam para analisar o que é uma operação. Como é que eu, na linha de fogo da operação, falo assim, atenção, o Lázaro está atirando. Eu vou atirar primeiro. Não, não, não. Só primeiro o atirador da esquerda, dois disparos. A esquerda, dois disparos. Dois para cada um. Papá. Opa, só dois, não deu excesso. O da direita, mais um na perna. Ok, Lázaro. Não tem isso. Como se o cara também caído, não pudesse atirar de volta também. Ah, que cara. Você está entendendo que a gente está em 20 ali cercando. Quando a gente começou a tomar tiro, a gente vai atirar. Ah, ele estava com 20 tiros, 30, 40, 200. Não analisa. Eu peço à esquerda radical, não analise a quantidade de tiros. Analise as circunstâncias da operação para ver se havia possibilidade de efetuar menos disparos diante da resistência dele. Houve excesso da polícia. Houve excesso de risco. Só que é um monte de abelhudo falando que não sabe como é que acontece uma prisão dessa. Os policiais, o delegado da Cunha pode dizer, eles não acordam de manhã e hoje eu vou matar um bandido. Isso. Nenhum policial faz isso. Sim. A esquerda, de um modo geral, a esquerda radical, como queira, ela tem essa impressão, né? Que o policial sai de casa de manhã para trabalhar. Pensando em quem vai matar. É, vou matar. Vou matar alguém. Isso que é importante deixar bem claro. Quando tem uma operação, até na operação do Jacarezinho, que também comentei aqui, a visão, por que a polícia vai, ou vai cumprir o mandado, uma ordem judicial, ou no caso tinha que ser capturado, né? Então eles não saíram, vamos matar o Lázaro Ney, vamos capturar. É claro que como o delegado acabou de descrever, numa situação dessa, a polícia tem que reagir, porque senão vai ser um policial que vai morrer, uma mulher que vai ficar sem o seu marido, crianças que vão ficar sem os filhos. Então, parece que os bandidos são os policiais, né? Essa inversão de valores é absurda. E o serial killer, homicida, estuprador, que faz a chacina com as famílias, ele é um pobre coitado. A gente tem que ver a realidade, né? E parece que as pessoas não enxergam a realidade. Qual que era a realidade? Uma pessoa solta, cometendo uma série de crimes que estava foragida há 20 dias. Então o que é, ouve excesso, então tinha que mandar o quê? Um policial só para ter igualdade no confronto? Não existe isso, né? O que é isso, né? Esse discurso vem de quem lucra com a violência, né? Infelizmente, no Brasil, a gente tem a oposição mais porca, mais calhorda, mais imunda, acho que do mundo, né? Destrutivo. É, destrutivo. Eu vi outro dia que esquerda e direita nos Estados Unidos, republicanos e democratas estavam unidos pelo bem do país, uma questão econômica, não sei. Isso no Brasil não acontece nunca, porque enquanto houver miséria, a oposição comemora porque ela tem o que dizer, então enquanto aumenta a violência, a oposição comemora e quando enfrenta a violência melhora, a oposição chora. Concordo com tudo, mas eu acho que a melhor forma da gente mostrar para eles a realidade é sendo técnico. Então assim, eu quero que eles, eu convido qualquer um desses, como especialista de segurança, a explicar a operação e me mostrar o excesso tecnicamente. Dizer o que ele faria, né? Comprova o excesso. Então assim, ah, eu vou ser deputado e acha que tem excesso? Se você fosse o comandante da operação, como você coordenaria isso para não ter excesso? Então essas pessoas, elas vêm com opiniões políticas em cima de assuntos técnicos. As pessoas têm que entender que fazer polícia não é direito penal. O direito penal, ele vem depois que a pessoa troca tiro. Ali a gente está fazendo segurança pública, a gente está fazendo pega, polícia. Depois vem a doutora para ver se teve excesso ou não, denunciar ou absolver, vem ela depois. Mas ali a atitude é operação, é combate. Aí me vem um estudioso, um cientista político que fala, mais de x tiros, excesso. Por favor, analise a operação. É, mas é boa essa dica, né? Como eles fariam, né? É só colocar o exercício do lugar. Quantos policiais eles mandariam, como seria a operação? Então, se houver excesso, indica como você faria para não ter esse excesso. Como é que você prenderia o Lázaro em três pessoas? Não é a doutora que eu falei em três? Cuidado com flores e negros, iluminação pública. É, no máximo três, né? É, como é que eu comando a linha de fogo? A hora que ele começa a atirar, eu queria que as pessoas imaginassem a situação. Ó, fecha o olhinho, imagina que tem um amiguinho de fuzil de um lado e um do outro, os dois estão tomando tiro e atirando para frente. E você também, o tiro pode ser em você. Você escutou tiro de lá, do colega daqui e do colega daqui e não sabe se eu tirei você. Como é que você se controla e fala, vou atirar, não vou atirar, sabendo que o cara já tentou matar um policial? Entendeu? Então, como é que você comanda uma linha de tiro dessa e fala, não atira, atira? É uma situação pesada. Quem está ali está para matar ou morrer. É uma troca. E essas opiniões vêm sempre de gente que não sabe nem o que é segurar uma arma ou está em uma situação de medo. É o estudioso, né? Como se o policial... A coragem não é a ausência de medo, né? É a ação apesar do medo. Então, o policial ali, ele também tem medo. Ele pode sofrer, pode... A integridade física dele está em jogo, a vida dele está em jogo. E é engraçado, porque tem... O delegado falou um pouco sobre isso, por exemplo, o caso do Adélio Bispo, que deu a facada no então candidato Jair Bolsonaro, né? Quando os conservadores falam da importância da família, a esquerda, de modo geral, acha isso uma bobagem, que é o Estado, que a família não tem nada a ver, que a família pouco importa, a família tradicional é uma caretice, é uma bobagem, não entendem o conceito. Mas, assim, já teve um grande portal, um grande portal de notícias, claro, de esquerda, que fez uma enorme reportagem sobre o Adélio Bispo falando sobre a situação dele, porque o pai era alcoólatra, ele era muito ligado à mãe, a mãe morreu quando ele tinha 12 anos e o pai começou a levar mulheres para a casa dele e o pai batia nele. Quer dizer, quando surge uma figura como Adélio, como Lázaro, aí é a família que faltou. Mas quando você fala da importância da família... Aí a família vai falar. Não. Eles não querem nem saber. Complicado. É hipocrisia, né? Total. E paradoxo, né? Total. A incoerência total e absoluta. E, assim, ontem eu estava discutindo o caso do Lázaro e eu gosto, agora que eu estou bem internauta, né? Eu gosto de hashtags, né? Então, esse caso do Lázaro, ele, na minha opinião, ele tinha que ter sido um ícone para a gente discutir progressão de regime. Sim. Para a gente discutir aquilo que Sérgio Moro perdeu. E não um ícone, novamente, para a gente discutir se a polícia teve excesso ou não. Então, assim, quando a esquerda joga o excesso e manipula a opinião pública, todos nós ficamos tentando defender a polícia, fazer o sim ou não, e a gente não enxerga o verdadeiro problema. O verdadeiro problema foi uma progressão de regime encabida. Esse era o momento que a gente tem um fato político e esse país só funciona legislativamente através de fatos políticos. Então, nós deveríamos, todos nós, pegar esse fato político e forçar o Congresso a analisar a questão da progressão de regime. ao invés de ficar discutindo excesso. Mas, Lacombe, olha só, a cortina de fumaça... Eu mantenho a minha esperança de que isso aconteça. Cara, a cortina de fumaça da esquerda, essa cortina de fumaça é o quê? É jogar o excesso para não discutir a progressão. Eles são muito espertos. Então, assim, eles já vão sempre bater na polícia para nunca mexer no problema de lei penal. Para concluir esse raciocínio, então, assim, a gente estava falando do juiz Sérgio Moro. Eu posso entrar nele... Mas devemos até passar, porque a suspensão do juiz Sérgio Moro, mais uma... Mas, se eu só falar só uma questão, ele era um serial killer porque o sistema permitiu. Sim. Porque se ele tivesse sido preso e mantido na prisão, sem progressão... Não tinham morrido essas pessoas. Saídinhas, ele não seria um serial, ele não daria continuidade para os crimes. Perfeito. Então, infelizmente, no Brasil, é permitida essa figura do serial killer porque o nosso sistema é ineficiente. E, como você bem falou, eles estão mudando o foco da discussão. Vamos falar que a polícia fez excesso para a gente não arrumar a progressão de regime. O cara morreu e não deveria estar ali, né? Ele não podia estar ali. Porque para essa esquerda radical... Ele tinha que estar preso, ele não morreria. Para essa esquerda radical, quanto mais a legislação soltar, melhor. Então, eles nunca vão deixar o foco vir para o criminoso. Eles sempre vão atacar a polícia. A técnica deles é atacar a polícia para mudar o discurso. Só que o que me entristece, Lacombe, é que, assim, eu vejo... Ontem eu estava ao vivo vendo que as pessoas começam a questionar a imagem, o jeito que carregou. Então, como eu estou falando como a capacidade... Assim, cidadão, não se engane por imagem. Porque a polícia não estava de máscara, não deu a coletiva. Está entendendo? O que é mais grave, né? Então, tudo para dissuadir o brasileiro do problema central, que é a progressão de regime. Regime, aí o raimato que eu ia fazer. Sérgio Moro, assim, quando eu vi aquele pacote anticrime e as operações que ele fez, foi a Lerena Cobi, as operações do juiz Sérgio Moro na fronteira, ele deu uma arregaçada. Esse é o termo, no tráfico internacional. Ele foi mais ministro da Segurança Pública do que da Justiça. Não, ele fez Ministério da Segurança. Foi a primeira vez que a gente teve um ministro da Segurança, foi o Sérgio Moro. E aí eu fico triste pelo seguinte, por isso que eu falo que eu sou apartidário e apolítico. Eu gosto de gestão. Porque, assim, houve uma divergência entre o presidente e Sérgio Moro. Tudo bem, eu não vou entrar nesse mérito. Eu não vou entrar nesse mérito. Procurador, eu sou fã do juiz Sérgio Moro. Eu não sou fã do ministro Sérgio Moro, que saiu do governo daquela maneira que ele saiu. Então, mas o pacote dele de trabalho, independente da rusga... Onde eu quero entrar? Ele teve uma divergência política com o presidente. É divergência política. Só que na técnica de segurança pública, ele tinha operações perfeitas no ministério, na minha opinião, de delegado, de análise de segurança. E ele tinha um pacote anticrime que ele estava arrumando tudo. Então, assim, e esse trabalho dele seria bom, mesmo ele brigando com o presidente. Não importa se ele brigou ou não. O que me deixou triste foi que uma briga política entre duas figuras importantíssimas fez com que a primeira vez que a gente tinha um Ministério da Segurança que ia andar direcionado à segurança, ele morreu e veio um advogado, que a gente discutiu. Nada contra os criminalistas. Mas ele vai ter um enfoque não de segurança pública, política criminal. Ele vai ter um enfoque garantista, doutor Sérgio. Exatamente, exatamente. Os advogados criminalistas são mais garantistas. E na história tivemos N ministros da Justiça nessa seara. Então, uma pessoa que veio do judiciário, nada garantista, até um juiz duro. E o trabalho dele até foi pouco divulgado. Não só o trabalho na segurança pública, quando ele isolou as lideranças do crime organizado, do PCC. Nossa, doutora, ainda é essa, né? Exatamente. Foi em seis meses que... Destruiu. Desarticulou. Desarticulou. Muito bom, muito competente. E as apreensões de drogas e armas, os primeiros seis meses, foram maiores que os últimos cinco anos. Entendeu? Então, focou na fronteira. Foi excelente também a parte de cybercrimes também. Ele estava com uma assessoria excelente de delegados. Então, tudo isso não foi divulgado, esse trabalho dele, né? Uma pena que não continuou, teve os motivos dele, né? Isso, e não entra na política. Sim. A política eu não discuto, porque política é política. O que eu acho é que, assim, a política não devia se sobressair ao parecer ao bom conhecimento técnico. Então, assim, ó, eu não concordo mais com você porque a gente mudou de partido. Mas você deixou um legado... Isso. Um legado de um pacote anticrime que dá para a gente prosseguir com o novo ministro. Então, é isso que eu faço crítica. Crítica e eu vou pedir, eu peço a ajuda do Lacombe de Todos. Foi a primeira vez que esse país teve um ministro da Segurança. Sim. Porque o Brasil, essa história de Ministério da Justiça e Segurança é você ter o advogado do presidente, que é o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso para a Dilma, era o advogado dela, era o ministro da Justiça. Com a polícia debaixo da asa dele. Não funciona, gente. A polícia tem que ser independente para investigar, inclusive, o presidente. Se eu tiver o advogado do presidente da República ou o advogado do governador fazendo gestão da polícia, como é que fica a minha independência? Fica delicado. Deixa eu tentar dar uma amenizada para o Marcos Vinili. Bom, é um artista completo. Está pesado, né? O que eu fico pensando assim, é algo inacreditável, né? Como geram nossos juízes, nossos políticos geram material para vocês que trabalham com humor. Por exemplo, porque suspeição do Sérgio Moro, quem julgou a suspeição do Sérgio Moro foram pessoas que foram indicadas por presidentes do PT. Então, há uma relação aí, eu não sei, é para rir, é para chorar, a gente fica... Eu sou... Eu não entendo nada de segurança, nem de justiça. Eu tenho um problema com o Moro, porque eu nunca confiei muito no Moro, eu cheguei a fazer uma piada, que eu falei assim, nem Moro nem Lula, eu não confio em um homem que tem covinho. Eu sabia que ia dar ruim esse negócio com o Moro, eu olhava para ele e falei, porque na minha opinião, o Moro era meio que infiltrado. Ou seja, muita gente durante a pandemia, durante o início da quarentena, elogiava o ministro lá, o ex-ministro Mandetta, e falava, ah, apesar do Bolsonaro... Gente, o mérito, o bom trabalho de um ministro, na minha opinião, politicamente, na minha opinião política, o bom trabalho de qualquer ministro é mérito do presidente. É ele que escolhe o ministro, ele escolhe o melhor ministro para fazer o melhor trabalho. Agora, o ministro infiltrado, vaidoso, ambicioso, que quer outra coisa que não um bom trabalho para o país, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um bom trabalho, desembarcar do governo, ficar com aquele bom trabalho e falar, eu que fiz aquilo, aquilo, aquilo e o outro, e não o presidente. Então, isso, para mim, o Moro ia fazer, era a tragédia anunciada para o Bolsonaro, no caso, não para o país. Porque o que ele fez, como você disse, foi muito bom. Só que a intenção não era boa. Tudo bem, mas aí ele podia, assim, ah, você está querendo se aproveitar disso? Então, sai você e continua com a parte técnica. Durante a pandemia, até perdi as contas, parei em 30 mil, né? Ah, não tem que soltar os presos, porque senão vão se contaminar. Meu Deus, não existe isolamento social maior do que o isolamento numa cadeia. O André do Rap é outro caso, não aconteceu em junho, não, mas podemos falar disso também. Também foi uma mudança na legislação que permitiu a soltura do André do Rap. E está aí, cadê? Somiu. Foi na Bolívia. Desapareceu. Foi na Bolívia, um criminoso que eu acompanhei muito, ele é da Baixada, ele é do Arujá, começou lá em 2004. Nós estamos com dois representantes da Baixada Santista aqui. Sim, é, agora que somos santistas, né? Eu cheguei a ter contato em prisões com ele na época que trabalhava lá em dois mil e pouco, né? E ele foi crescer. Sim, empreendi ele ainda vendendo maconha um pouquinho. Olha, está vendo? Depois, o campo chegou lá como? Depois, passados alguns anos, eu estava num trabalho de interceptação bem pesado contra a facção e peguei ele de novo, já fazendo controle do tráfico internacional. Eu prendi em 2006, era maconha. Em 2012, ele já estava no tráfico internacional. O delegado que prendeu e a equipe que prenderam da Polícia Civil, eles estavam atrás dele há três anos, aproximadamente. E a informação que nós tínhamos e que era verdadeira, é que ele só fazia reuniões no mar, ou de lanche ou de jet ski para tratar de tráfico internacional. Eu não acreditei, porque eu também estava investigando o caso. Com casos grandes, quem pegar primeiro, pegou. E o delegado super competente, a equipe que pegaram, pegaram ele numa marina em Angra dos Reis. Então, trabalho de inteligência competente, prisão perfeita. Poxa, daqui a pouco, quando eu fiquei sabendo... Eu sei quem que é o André do Rap. Ele não precisa de 20 minutos solto para nunca mais aparecer. Nunca mais vai ser. Vai ser muito difícil, né? E tudo isso porque o Supremo mudou o entendimento sobre a prisão após a segunda condenação. Se estivesse vigorando o entendimento da possibilidade da prisão após a segunda instância, que é plenamente constitucional, ele estaria preso. Agora, ele já tinha sido condenado em primeira e em segunda instância. Estava demorando o processo por conta da defesa, que interpunha diversos recursos, né? E a justificativa do ministro Marco Aurélio, como não transitou em julgado ainda, não é justo ficar preso? Vamos aplicar a lei. Já pensou se pobre tivesse direito a isso, né? O sujeito lá bateu na mulher, mas não tem o trânsito em julgado. Não, não existe. Na terceira, segunda instância. Se é um traficante desse, ele tem um poder financeiro de mais de 100 milhões de dólares. O que ele faturou em 10 anos como traficante internacional, ele tem mais de 100 milhões de dólares guardado. Ele pode ir para onde ele quiser. É muito difícil prender alguém. Ele tem capacidade de corromper cúpula, corromper em cima, por muito poder aquisitivo. E é suspeito que quando o governo, né? Quando o país bate recorde de apreensão de drogas, o combate ao crime, né? E prisões. Soltam um traficante internacional. A criminalidade, as mortes violentas baixam 25%, estupro cai 13%, vão soltar o beira-mar, né? É a tolerância zero, esquece. Eu bato sempre nessa tecla. A doutora vai concordar comigo. Nas reformas que tiveram na nossa lei penal, nas últimas em relação à pena, quando as cadeias estavam lotadas e os governantes não sabiam mais o que fazer, eles optaram por uma política criminal de aumentar os benefícios. Antigamente, você tinha direito a algum benefício? Quando a mínima em abstrato, a mínima era até dois anos, eles passaram essa margem para quatro anos, da máxima em abstrato, quando abre isso para quatro anos, você não prende mais estelionatário e receptador. E é o que eu falei para você, e eles não cuidaram do problema daquele monte de traficantezinho. Então, assim, como a cadeia estava lotada, qual foi a política? Precisa entrar menos. E foi essa política, foi uma política criminal de desencarceramento. É, tem gente que sustenta que a própria audiência de custódia, tem gente que diz que foi criada a audiência de custódia também para evitar a superlotação. Agora, por que não se constrói mais presídios? Isso não dá dinheiro, não dá voto. Com capital privado, aliás, por que não? Não dá voto, né? Não dá voto, né? Em Minas Gerais, a sua terra é muito bom de presídio privado. A solução, então, tem muito criminoso preso, muito bandido preso, não, coitado, sabe, superlotado. Eu também concordo, tem que estar em condição digna, prisão. Agora, soltar não é uma saída. Não, porque está superlotado, porque não tem condições de encarcerar. Vamos prender menos. Vamos afrouxar, já que está cheia a cadeia, vamos afrouxar a lei, porque está entrando 10 por dia, só vai entrar 1. E aí a gente mantém a população. Mas qual que era o problema que a gente discutiu da outra vez? Na minha opinião, é uma questão minha. É bem delicado, mas assim, você tem aproximadamente 40% das cadeias lotadas com pessoas presas, no artigo 33, que é o tráfico, com menos de 200 gramas de droga, que é o pequeno traficante. Então, assim, o pequeno traficante, ele está ocupando 40% das vagas do Brasil. Alguns desses são pequenos traficantes. Mas outra parte desses 40%, que em São Paulo são 80 mil, são doentes, viciados em crack, que os traficantes intermediários usam para ficar na bolsa vendendo. Não é que é doente, mas assim, o cara está traficando ali porque ele vai pegar e receber em pedra de crack. Ele não é um cara que vai pegar o dinheiro, juntar, viajar. Ele não é o André do Rap. Ele é uma ferramenta do tráfico de biqueira. E essa ferramenta do tráfico de biqueira é que lota a nossa cadeia. Ele não é um cara que é traficante autodeterminado juntando dinheiro, não. É, ele corrompe o pobretão, o pé rapado, que vai lá e cai na rua, vira mendigo e traficante. A grande maioria dos caras que vendem na biqueira, o Brasil tem que saber disso. O cara que está na bolsa ali vendendo na favela, o que ele aceita essa função, ele aceita aquilo em troca de pedras de crack por 12 horas de trabalho. Ele não está, entendeu? Então, assim, ele já está viciado. Porque se é uma pessoa normal, ela sabe que ela vai ser presa ali com uma bolsa vendendo droga no meio da rua. Mas eles não se importam mais, né? Porque ele não tem uma auto... Não tem noção. Não tem nem discernimento. Olha, a doutora pode falar, um viciado em crack é muito vago intelectualmente. Eles ficam verdadeiros zumbis. É, mas aí a gente teria que passar a discutir a internação compulsória, por exemplo, que eu sou totalmente a favor. Você não vai esperar que uma pessoa dessa vá procurar ajuda clínica, médica? Então, mas eu acho que tem que discutir. Nem tem, nem existe. Eu acho que, assim, se a gente falar que tem que ter internação compulsória, a gente está indo contra a democracia de um modo geral. Mas, assim, o que eu contesto é, por que que não discutem a lei de droga de novo se uma lei só está ocupando toda a cadeia? Tem que discutir e chegar na solução. Por que que não discutem a internação compulsória? Então, toda vez os governantes fogem dos temas de segurança e vão construir estrada e ponte. Vamos falar um pouquinho do combate à corrupção? Porque, bom, a suspeição do juiz Sérgio Moro, a mudança na lei de improbidade administrativa. O que está acontecendo? A Tamec fez parte da força-tarefa da Lava Jato. A gente corre o risco de ter realmente um combate diminuído? A gente vai continuar sendo o país da corrupção? Sim, sem dúvida. Infelizmente, Lacombe, houve muito retrocesso. Desde 2019, quando o Supremo decidiu pela impossibilidade da prisão após a segunda condenação, e até os dias de hoje, o Brasil retrocedeu uns 10 anos no combate à corrupção. A Lava Jato alçou o Brasil a outro patamar, ele começou a ser reconhecido internacionalmente por trabalhar seriamente e combater, de fato, a corrupção. Agora, ultimamente, o que nós temos? Retrocessos nos entendimentos do Supremo, que estão mais frágeis no combate à corrupção. Retrocessos legislativos, o pacote anticrime foi muito desidratado. Foi retalhado. O que tinha que ser aprovado não foi. No meio, passaram medidas garantistas, inseriram a audiência de custódia, que eu sou contra, na própria lei. Juiz de instrução. O juiz de garantias, então, assim, retrocedeu muito. Agora, com a lei de improbidade, que era um mecanismo importante, é importante deixar claro para a telespectador, que o ato de improbidade legislativa é mais ou menos um ato de corrupção na área cível, trocando em miúdos. Então, a pessoa que tem um enriquecimento ilícito, o servidor público tem um patrimônio incompatível, não é crime no Brasil o enriquecimento ilícito. Em vários outros países, o enriquecimento ilícito é um crime. Então, era um instrumento muito eficiente de combate à corrupção, a lei de improbidade administrativa. A pessoa condenada ficava inelegível, não podia disputar a eleição. E o que a Câmara fez, agora, no meu entendimento, retalhou a lei de improbidade. Foram estipulados prazos muito curtos para se fazer uma investigação, para se ajuizar um processo, também prazos curtos para ter prescrição. Então, quem trabalha com combate à corrupção não gostou desse resultado. Então, a tendência agora, com as anulações da Lava Jato, isso é um exemplo maior do retrocesso, né? A maior operação de combate à corrupção do Brasil e que dirá do mundo, está sendo exterminada. E os 5 bilhões já recuperados, os 14 bilhões que seriam recuperados no total. Quer dizer, você tem o produto do roubo, mas não teve roubo? Então, vai devolver o dinheiro para o criminoso? Sim. E é importante deixar bem claro que essas anulações, seja pela alegada suspeição, que no meu entendimento não houve suspensão nenhuma, sou professora de processo penal, não estão preenchidos os requisitos da suspeição. Não houve motivos para anulação dos processos. E deixando bem claro que essas decisões, em nenhum momento disseram que as pessoas, ou o ex-presidente Lula é inocente, que não tem provas, é nada disso. As provas estão lá, tanto que ele foi condenado em primeira instância, em segunda por três desembargadores e um na terceira. E aumentaram a pena e provas sobradas estavam lá, né? Eu acabei de perguntar, de questionar se o pobre tem acesso à questão da segunda instância, qual outra questão que a gente estava falando? O trânsito em julgado. O trânsito em julgado. Aí o cidadão, né? O cidadão não. O bandido, o ladrão, já se sabe. O Brasil todo sabe. Corrupto. É, corrupto. É mais fácil anular o processo do que provar que ele é inocente. Sim, sim. Não conseguiram provar, né? Não é na rua. Exatamente. O Brasil te dá enferramentas, doutora, sabe? De tumulto processual. Então, se você discutir se fez ou não fez o crime, você fica discutindo se foi o prazo certo para interpor, se era o modelo certo da Folha. Você cria um monte de burocracias que travam o mérito. Mesmo havendo provas sobradas. Mas a gente só pode analisar a prova depois que superar as burocracias, que chama processo. Então, são burocracias e técnicas. Às vezes, a formalidade fica mais importante que o mérito no Brasil. Um adendo, um complemento, uma opinião minha em cima do que a doutora falou. É muito fácil, assim, em relação a Lava Jato, falar que o juiz Sérgio Moro foi suspeito depois de todos os fatos políticos que aconteceram. Só que eu não sei se o ministro que analisou, ele se ateve à análise se Sérgio Moro era suspeito na data do julgamento. Sim. Porque houveram divergências políticas depois, ele foi para a política, mas a suspeição, ela não tem que ser analisada posteriormente. Ela tem que ser analisada na data. Os desembargadores do SCJ também são? Exatamente. Os do TRF também são? Os próprios juízes do Supremo são. Exatamente. Porque já havia validado várias vezes a Operação Lava Jato e reverteu, de uma hora para a outra, numa decisão monocrática. Acho bom o Lula solto e acho bom o Lula elegível. Entendeu? Eu acho bom ele perder nas urnas. Eu quero ver o Lula perder nas urnas. Aí entra a questão do voto auditário. É, exatamente. Aí resta saber se a eleição vai ser justa, correta e não vai ter fraude. Mas o Lula perder nas urnas e saber nas urnas... Nas ruas ele já sabe, ele não é capaz de sair na rua, como o Bolsonaro é capaz de fazer uma... De andar em shopping, de frequentar estádio. Ele não é. A gente já sabe que o Lula perderia para o Bolsonaro tanto em 2018 quanto vai perder em 2022. Agora, se ele vai perder e não vai levar, é o que a gente vai descobrir, né? É, tem muita mentira. Aí eu lembro do pega na mentira. A questão do voto que você colocou, Lacombe. As pesquisas eleitorais estranhas. E se fosse para acreditar, a Dilma estava ganhando, estava disparada com 30% a mais em cima do segundo colocado para o Senado em Minas Gerais. Ficou em quarto lugar, mas assim, bem lá atrás, bem feio. O Rodrigo Pacheco foi quem tirou a Dilma do paro, que é o presidente do Senado. E não era nem para ela concorrer, né? Porque ela sofreu impeachment. A gente pode falar disso, porque quando eu olho para o STF, as decisões do STF, talvez assim, que você veja, identifique imediatamente, pô, isso aqui está errado, isso aqui não cumpriu a Constituição, não cumpriu a lei, foi o fatiamento do processo de impeachment da presidente Dilma, com o Lewandowski ali. Aquilo já foi um absurdo. É que não houve impeachment, né? Tem gente que fala em golpe, tem gente que fala em impeachment. Só que houve uma grande farsa, gente. Você vê as fotos da Dilma com o próprio Aécio Neves e o Cardoso e o Lewandowski. São momentos muito afáveis, eles eram muito cordiais entre eles. O que me faz gostar do presidente Bolsonaro, eu já falei, eu não sou... Eu sou de direito, eu sou bolsonarista exclusivamente. Se o Bolsonaro, quando ele deixar o governo ou alguma coisa acontecer, se ele sair da política, eu fico órfão politicamente. Eu sou bolsonarista. Porque eu gosto dele por isso. Se você procura fotos do Bolsonaro com Temer, Dilma, Aécio, você não encontra. Já entre eles, isso é comum, é uma severgulhice. E aí a pessoa que acredita tanto em impeachment quanto em golpe, eu acho muito ingênua, porque só o fato de a Dilma não pegar, ela não pegou cadeia, ok, beleza, mas continuar elegível, não perder os direitos políticos, pelo menos quatro anos, falar assim, fica quatro anos fora. Pelo menos os mineiros... Fica lá de fora, fica lá de fora. Você acaba de sair... Aí palmas para os mineiros, não a elegeram... Demos a resposta para ela. É que é esse problema, ainda que tenha, o que quer tenha sido ocorrido, né, no meu entendimento foi impeachment, uma ação constitucional prevista na Constituição, que tinha a fartura de provas de crimes de responsabilidade, né, inclusive um dos motivos que ensejaram pedido de impeachment não foi recebido pelo então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que era o envolvimento desse presidente na Lava Jato. Eram três crimes de responsabilidade, isso foi tirado. Ainda assim, as pedaladas e os empréstimos não contabilizados deram muito sustentáculo, né, mas a questão é, a Constituição é clara, a Constituição diz que o presidente, quando sofre o impeachment, ele é afastado da função pública e se torna inelegível por oito anos, né, e o STF, o ministro Lewandowski, que comandou o julgamento, né, ele separou. Então, veja, quando o ex-presidente Collor sofreu impeachment, ele recebeu as duas penalidades, né, isso que não pode acontecer. Sem sofrer, o Collor renunciou antes de passar pelo problema, não foi isso? É, não, mas a renúncia, como foi durante o processo, não foi aceita, então ele sofreu impeachment, ele ficou oito anos afastado. Então, a Constituição, o Código de Processo Penal, ele tem que ser aplicado independentemente da pessoa, independentemente da ideologia do partido. A lei, a justiça não usa aquela venda porque é cega, porque não vê o rosto, não vê o nome da pessoa. Agora, o que nós estamos testemunhando é que aquela venda, né, tem horas que levanta um pouquinho, ah, essa pessoa aqui, vamos fracionar a pena, isso está errado. E a espada que representa a força do Estado, tem gente que não quer que se use, né? E outros que se usa, né, quando tem imunidade parlamentar e se usa a espada, então é complicado. É, uma questão que está sendo aventada no próximo pleito é o voto auditável, o voto escrito, uma mudança no sistema de voto. É assim, não quero trazer uma pauta nova, mas... Mas isso está em discussão, mês de junho e vai continuar, eu acho que até o prazo limite da aprovação. Sabe o que eu acho sobre esse assunto, assim, é muito simples, quem não deve não teme. Então, assim, quem sabe que vai ganhar, vamos contar o voto do jeito que for, seja urna, seja papel. Então, assim, eu acho que... Delegado, existem três países no mundo que usam a votação eletrônica e não tem voto auditável. Cuba, Venezuela? Brasil, Butão e Bangladesh. Entendeu? É isso que eu estou falando. Então, vamos aceitar a urna ser auditável, o recibo, alguma coisa, porque isso é uma prova de lisura. Você não tem como auditar. Isso é uma agressão à democracia. O que me assusta é a pessoa discutir lisura. Então, assim, ó, eu vou disputar uma eleição com você. Então, para a gente ter uma eleição justa, vamos colocar recibo na urna para não ter erro? Pô, vamos, quem ganhar, ganhou. Ah, não, vamos colocar recibo... Só da pessoa não querer aceitar... É um time... Já fica esquisito. É um time, por exemplo, é como se o time de futebol fosse contra o VAR, né? Então, ele já deve... Não traga o VAR, não, porque eu trabalhei 14 anos com esporte. Eu falei, meu Deus do céu, quase todo mundo, 90%, foi a favor do VAR. Eu sou sentista. Quer dizer, na política não querem. Eu estou, assim, toda hora controlando o meu tempo aqui, porque a gente quase não falou, não falamos da CPI da Covid. Agora. Então, bom, vou começar com o vinílio para entender, com um comediante, um humorista, vendo aquilo lá. Então, Renan Calheiros, quantos inquéritos são também? São nove, né? Mais de oito inquéritos. Não foi para o TSE, né? De Alagoas. E ele é réu também, ele responde uma ação penal. É, o Omar Aziz escapou de ser incluído no relatório por pedofilia por um voto, oito a sete, teve mulher presa, irmãos presos, desvios na saúde. Você tem figuras ali, Otto Alencar, Randolfe. E um comportamento asqueroso, né, diante de mulheres. Não só com as mulheres, com os homens também, mas um tom de voz, um jeito de interpelar completamente incompatível, inclusive, com a liturgia do cargo ali dele, presidindo a CPI, eu falo que virou a CPI, que era para ser uma lacração, era para ser uma CPI, assim, para o pau quebrar mesmo, aos moldes da CPI do mensalão, mas virou uma CPI, que está envergonhando mais os presidentes, os relatores, a oposição que está chorando, né? É, e diga, delegado, depois... A CPI, assim, o pessoal, o povo, me pergunta muito o que é a CPI. A Dona Maria, o seu Zé, aquele cidadão... O afegão médico, como o Silvio Navarra gosta de dizer. Então, assim, as pessoas tinham que entender, eu e a doutora, que a CPI era uma comissão parlamentar de inquérito, que é o momento em que deputados, senadores que são parlamentares, ganham, eles votam, ganham o poder de investigar e eles viram delegados ou promotores, eles viram pessoas que podem ouvir, podem pedir uma prisão, eles podem pedir um grampo, uma CPI pode pedir um relatório de lavagem, quebra de sigilo, então, assim, quando eles aprovam isso, eles viram delegados ou promotores, e aí eu vou no detalhe que eu queria, ele acabou de falar do palco que está sendo feito, num procedimento investigatório sério, você faz a coisa do máximo possível em sigilo, portas fechadas, você ouve tecnicamente para produzir a prova. É imparcial, você não vai investigar o inimigo, nem o parente. Eu queria que o Brasil entendesse, assim, que eles estão ali na função de delegados ou promotores, na função de policial, é uma função policial, eles saem da figura de deputado e ele vira polícia, só que ele está como polícia se comportando como político. Mas a gente pega junho, Tameia, a gente teve lá dois médicos, dos quais eu gosto muito, já estiveram comigo nos meus programas várias vezes, doutor Ricardo Zimmermann, doutor Francisco Cardoso. Nesse dia, nesse dia, o Renan Calheiros, Humberto Costa e Randolfo se recusaram a ficar ali no plenário, se recusaram a participar da comissão, se retiraram, convocaram uma coletiva, e a imprensa foi a coletiva, e anunciaram a lista de investigação. Estamos aí chegando à metade, que vão, já tem as assinaturas, vão prorrogar. Como é que a gente pode levar a sério e de que maneira a gente pode suspeitar legalmente, não existe, de uma CPI que só ouve quem quer, só responde quem eles querem que responda, e quando vão dois médicos que não concordam com o que aqueles ali estão propalando, eles simplesmente se retiram e não ouvem. O relator se retirou neste mês de junho, numa das sessões. Isso é proibido, né? O crime, né? O crime, vamos fazer analogia a delegado e promotor. Se eu fosse o delegado, se aquilo fosse um caso na polícia, como é que eu não ouço a pessoa? Desculpa, doutora. Segunda colocação. Pergunta para a doutora, assim, que já preside de investigação, se eu vou chamar a coletiva para anunciar a lista dos meus investigados. Eu vou avisar quem eu estou investigando, ele vai se defender. Então, uma investigação é silenciosa, quando ela termina, a gente vem com a denúncia. Sim. Não é um... Anunciar a lista de suspeito, todo mundo vai correr para o de investigado. A lista de investigado, isso é política, isso não é inquérito. Mas quem tinha dúvida se a CPI era séria ou não, ficou sem nenhuma dúvida, né? Fudei sair, doutora. Nesse dia, não tem o menor sentido. Primeiro que desde o começo não é sério, pelo próprio relator, pelo próprio presidente. Eu falo juridicamente falando, né? Uma pessoa investigada por corrupção, jamais poderia ser relator de uma CPI. E quando eles se negam a ouvir uma pessoa, é como o delegado falou, porque a CPI, eles exercem um poder, poderes e trabalhos de policiais e promotores e de juízes também. Tudo. Porque, por exemplo, a própria CPI pode decretar a quebra de título bancário, como já fez, né? Perfeito. Nem precisaria pedir para o juiz. É um super inquérito. Algumas coisas tem que pedir, outras não. Então, é o mesmo exemplo. Imagina o juiz, quando vai fazer uma... vai ouvir no interrogatório, chega a pessoa para depor uma testemunha e falar, não quero te ouvir. Isso não pode acontecer. Não ouça o que ela está falando. É o juiz virar para o jurado, para o competidor, não ouça o que esse depoente está dizendo. Você leva uma testemunha. Então, além de não ser sério, de não ser profissional, ele diz respeito à pessoa. A doutora Anísia é uma cientista com profundos conhecimentos. Já entrevistei várias vezes. Uma ontologista respeitadíssima. Eu falo que eu gosto da Anísia antes de virar modinha. E como é que fala, não ouça o que ela está falando, não está certo? E a senadora Tamara Gabrilli, eu tinha muito respeito por ela, quando foi o ex-ministro Pazuello, eu não quero saber o que ele vai dizer. Gente, isso não pode acontecer. Se a pessoa foi convocada, foi intimada, ele tem o direito de se expor. Então, esse ato de se retirar, isso não é nada sério. Mostra que é um palanque político. Isso entristece o cidadão, entristece quem é operador do direito e o cidadão comum também. Mas não há nada que se possa fazer legalmente contra isso. Não, isso ridiculariza o instrumento CPI, desculpa, doutora. Isso ridiculariza, porque é um instrumento tão importante da democracia. Porque a segunda função do poder legislativo, depois de criar a lei, é fiscalizar. Então, ele pode fiscalizar e essa fiscalização se atreve de um inquérito, pode ser bem feita. Eles usam essa ferramenta violenta de polícia como palanque político. A próxima vez que tiver que instaurar uma CPI séria, o povo vai falar, olha, é aquilo lá de novo. Não vai ter audiência, a cobertura não vai ter audiência. É um show de grosserias, como você falou, né, Janine? Acho que não, a pior de todas, os resultados de uma CPI geralmente são pífios, né? Tem a questão política, no caso da CPI da Petrobras, né? Investigaram a CPI, já tinha força-tarefa investigando, não precisava. Qual foi a conclusão? Nenhum político estava envolvido no petrolão. E o que foi descoberto? Que a maioria eram os políticos, né? Então, geralmente, os resultados são muito pequenos, principalmente quando já é uma investigação feita pela polícia, feita pelo Ministério Público. Agora, essa ultrapassou todas as barreiras da falta de respeito, da falta de cortesia, falta de profissionalismo, de seriedade. É uma lástima. De obridade, né, de tudo. Eu estou pensando aqui uma música para a CPI, você consegue achar alguma? Eu não tenho a música da CPI. A gente estava falando do epítimo da Dilma, né, que eu estava dando a minha opinião, que eu acho que foi uma grande farsa. Eu fiz uma paródia, eu vou tentar correr com ela, porque a música é grande. Que conta os bastidores... É, é uma aula. Vai cair no Enem essa daqui, viu, gente? Que são os bastidores da queda da Dilma em 2016, né? 15 e 16. A música Eduardo e Mônica, da Legião Urbana, vira aqui, nesse caso, Eduardo e Dilma. E ficou assim, ó. Ah, para quem não sabe, era a rasgação ali do Eduardo Cunha com a Dilma Rousseff, que ficou assim. Quem um dia irá dizer que só existe ladrão em um governo que tem mensalão? E quem irá dizer sobre o Petrolão? Eduardo abriu o cofre, mas não quis se retratar, ficou sentado e viu que horas eram. Enquanto a Dilma demitia alguns ministros, em algum canto pelas merdas que eles fizeram. Eduardo e Dilma, um dia se estranharam sem querer e brigaram muito mesmo pra ver quem é esse. Um carinha do partido do Eduardo que disse, essa velha é do mal, derruba que eu quero assumir. Velha, estranha, com a mente esquisita, eu já tô legal. Não aguento mais mentira. Perdão. E a Dilma sorriu e quis saber um pouco mais sobre o partido que a tentava derrubar E o Eduardo meio sonso só negava aquelas contas na Suíça pra não se ferrar Eduardo e Dilma, grampearam telefones, depois do que escutaram e sentiram se encontrar. O Eduardo sugeriu a Odebrecht, mas a Dilma não queria nem aparecer por lá. Se encontraram então em alguma cidade. Ela pedindo voto e ele fazendo apelo. O Eduardo só extraiu e fez questão de comentar que a presidenta tava perdendo os cabelos. Eduardo e Dilma eram nada parecidos. Ele era só ladrão e ela era do PT. A gente volta com a vinheta, o vinilha e vai, eu vou também. Eu vou também. Agora a Colacome, formato balanço, tá de volta pra parte final aqui do programa. Tratamos de vários assuntos, então vamos dar uma amarrada em tudo. Puxar de novo o caso Lázaro Barbosa, um psicopata, um assassino que acabou morto pela polícia do Estado de Goiás, Polícia Rodoviária Federal, tantos policiais, tantas forças de segurança envolvidas. Parabéns aí a todos. Tameia, como a gente disse no início, o Lázaro não deveria estar livre, não deveria estar nas ruas. Então, vamos trabalhar sempre pra mudança da legislação penal, código de execução penal. A gente precisa ter uma lei mais dura. Sim, sem dúvida. É importante rejecer porque o direito penal existe pra proteger a sociedade, pra proteger a vítima. E o caso do Lázaro ilustra a falha do Estado nessa questão da proteção da sociedade. Então, por que ele estava solto? Ele já era condenado, praticou crimes hediondos, crimes graves, ele foi solto porque foi beneficiado pela famosa saídinha, né? No caso, foi saídinha de Páscoa. Então, este caso... Saiu e não voltou. Saiu, não voltou e matou muitas pessoas, né? Então, este caso ilustra a fragilidade do nosso sistema e tendo um sistema frágil, a sociedade fica fragilizada, a sociedade fica desprotegida. Então, este caso lastimável, triste, que aconteceu de todas as pessoas que ele matou, estuprou, deveria mobilizar a sociedade e também os parlamentares pra mudar a lei de execução penal. Pra que acabe-se com essas saídinhas temporárias, pra crimes hediondos não pode ter saídinha e também a questão da progressão do regime. Muitos benefícios a um criminoso não é interessante, não é necessário. Claro que eles têm os direitos, como qualquer cidadão. Agora, benefícios em que coloca a sociedade em risco e prejudica a sociedade não é nada adequado. Então, seria importante que os parlamentares fizessem uma revisão na lei de execução penal pra impedir essas saídinhas e também dificultar a progressão de regime, que é a progressão do regime fechado pro semiaberto e aberto, pra criminosos desse porte. É, porque não dá pra combater a criminalidade com impunidade, né? Impunidade gera mais criminalidade. Você fica nisso. Você não sai disso. Exatamente. Ele fica internamente condenado ao caos, né? Quem acredita que afrouxar a lei vai dividir criminalidade, vai ver o caos e a ausência da lei e ordem. Sim. Delegado da Cunha, o senhor foi, assim, começou a usar equipamentos de filmagem, de gravação, o que a Rota faz, o que a polícia americana, grande, a maior parte das polícias estaduais americanas também faz. Qual a importância disso? De o policial estar, e de certa forma é uma proteção a ele também. O senhor tem até exemplos pra dar sobre isso. Um policial, todos os policiais usando câmeras, captação de áudio, e as operações policiais ficam mais transparentes. Perfeito. Assim, a influência de começar a usar foi realmente das polícias dos Estados Unidos e também de muitos outros policiais que já faziam uma coisa parecida. Até o próprio programa aqui da Rede TV, Operação de Risco, um programa maravilhoso que cobre um trabalho policial muito legal. E a gente foi nessa linha com uma divulgação dentro da internet. Só que, assim, entrando no mérito da câmera, o policial usa a câmera, ela traz uma lisura pro trabalho policial, traz transparência e, assim, ela protege o policial de acusações que nós sofremos constantemente de abuso. Você prende uma pessoa, chega lá, todo mundo apanhou. Não existe uma pessoa que foi presa que não apanhou. Então, a câmera... A audiência de custódia é a favor do bandido e contra o policial. A audiência de custódia, assim, eu já presenciei algumas. Primeira pergunta, não é se você praticou o crime ou não. Você praticou o crime? Não, não é isso. Você apanhou? Alguém te bateu? A polícia tratou você bem? Isso. Começa assim. Então, a câmera nos defende. E o que eu queria deixar aqui a mensagem é a todos os policiais do Brasil, profissionais de segurança. Muitos profissionais têm medo de perder a intimidade com a câmera. Mas atenção, gente, essas câmeras, elas só funcionam quando você se mexe em ação. Então, assim, quando o policial se mexe e acontece alguma ação, ela grava. Se o policial está conversando alguma intimidade com o amigo dele na viatura, não está captando, ela desliga. Então, o medo que os policiais têm é de virar um big brother no trabalho dele. Não é isso. Ela vai ser acionada no momento certo. E todo aquele vídeo que está armazenado, no final do dia de trabalho, se não teve nenhuma intercorrência, vai ser apagado. Não vai ficar para o resto da vida. Então, é o que eu falo. Como a gente não estuda segurança pública, a gente só estuda direito penal, a gente não foi ver como é que se está usando a câmera lá fora. E ela está extremamente útil. Felizmente, mais uma vez, um elogio para a Polícia Militar de São Paulo. A Polícia Militar de São Paulo é pioneira no Brasil. E ela foi com a sua melhor tropa, com a tropa mais qualificada, que mais defende a sociedade. Que é a rota, que eu sou fã da rota. E colocou câmeras. Porque falavam, ai, que a rota é isso, a rota é aquilo. E agora, qual o armamento que a rota utilizou? O melhor armamento é a transparência. A rota está com câmeras. E agora, se criticar, é só pegar o vídeo. Então, assim... O senhor já teve uma ocasião em que foi necessário usar as suas imagens... As minhas imagens do canal. Para se livrar de uma acusação falsa. Porque nós estávamos fazendo um mandado de busca na casa de um bandido, um estelionatário terrível, que desviou muito dinheiro e ele tinha uma vida luxuosa, crimes, perfumes. E, assim, ele alegou que os meus policiais haviam pegado um vidro de perfume. Eu falei, então você pegue a filmagem. Aí, a prova... Eu tenho que fazer prova disso. Mas a prova foi a própria filmagem. Então, assim, a mensagem é... Já passou da hora do Brasil, de todas as polícias usarem essas câmeras. São baratas. É uma iniciativa do secretário de segurança que não custa nada. Uma licitação simples começa a colocar na primeira tropa, na segunda. Eu acredito que isso pode mudar uma postura entre a população e a polícia no Brasil. Porque a imagem está lá. Sobrou um tempinho para a gente falar um pouquinho. Também tem essa discussão. O mês de junho teve essa discussão. Jogaram a votação mais para frente de uma nova lei de incentivo. Está sendo chamada de lei Paulo Gustavo. É um projeto de lei complementar. Que, na verdade, segundo o secretário especial de cultura, Mário Frias, que eu entrevistei esses dias no Opinião Noir, disse que transforma o governo federal em um caixa eletrônico. E que vai distribuir o dinheiro para estados e municípios. E não vai ter comprovação nenhuma. E todo o trabalho que tem sido feito para você entender de que maneira todos esses recursos de leis de incentivo foram distribuídos. Como é que isso se deu? Por que a gente tem, Vinílio, e você que está nesse mundo já há um bom tempo, no mundo de produção cultural, por que a gente tem uma cultura no Brasil tão dependente do Estado, tão dependente do financiamento público? E uma cultura meio fascista, porque é uma turma, a turminha que mais fala em fascismo, são essa galera que sempre se usufruiu muito, eu não vou usar o termo, a mamata, mas usufruiu bem da Lei Rouanet. Tem número. 10% dos proponentes dos projetos a conseguirem a captação, a lei de incentivo, 10% dos proponentes levam 70% da verba. Então é muito dinheiro para um grupo muito pequeno. E é um grupo que normalmente consegue oferir lucro com a venda de ingressos. Montam grandes espetáculos. Os espetáculos pagam todos os seus custos com lei de incentivo, ou quase todos os custos, e ainda oferem lucro vendendo bilhete, vendendo entrada. E aí um artista iniciante, um artista lá do interior, fica sem ter para onde correr. Fora isso, quando eu falo do fascismo, é porque é uma elite cultural e intelectual, e existe uma prioridade, existia, quando a Lei Rouanet corria solta, existia uma prioridade para determinados gêneros de música. Então era o projeto do tambor de não sei o quê, e é bossa nova, e é jazz, não sei o quê. E o artista sertanejo, o cantorzinho sertanejo lá da favela, não tem acesso nunca a esse tipo de edital, uma banda de pagode. O próprio funk, que a gente estava brincando aqui, falando sobre... O funkeiro não vive de Lei Rouanet, ele vive do batidão, ele bota a gente para dentro dos baile funk e vai viver aquilo. Então mesmo essa galera que acusa a tudo e a todos de fascismo, pratica esse fascismo ideológico, esse fascismo intelectual, né? Que aí essa... Eles não querem pluralidade, né? Pluralidade, né? Como se, tipo assim, o sertanejo já vive lá do agronegócio, mas é uma dupla ou outra, né? Está cheio de duplas aí, espalhadas pelo Brasil inteiro. A música sertaneja é a música mais cantada no Brasil, e está cheio de pessoas com sonhos, né? Não de ser o Luan Santana ou o Gustavo Lima ou o Eduardo Costa, mas de ter ali, de sobreviver à música, né? De fazer o showzinho dele, ter o dinheiro... E não tem acesso a esse tipo de lei. Nunca teve. E aí, a gente conversando, eu cheguei a comentar que o que me esterrecia muito era artista pequeno, os artistas pequenos que se identificam com essa galera, com essa elite cultural, que defendiam a Lei Rouanet, como ela acontecia, né? O governo Bolsonaro baixou o teto da Lei Rouanet. Ele não extinguiu a Lei Rouanet, eu acho que é algo que era necessário saber, que a Lei Rouanet não foi extinta. O teto é que baixou de 60 milhões para 1 milhão. Se 1 milhão é o teto, a média vai ser o quê? 500 mil e esses caras... Como é que chama lá? Não precisam dessa mixaria. Aí esse dinheiro chega num artista pequeno. E esse imbecil, débil mental e idiotizado ainda defende como ela acontecia. Isso me entristece. É, tomara que a gente consiga avançar nisso. Porque não dá para imaginar uma indústria, qualquer que seja, dependente do Estado. Dependente do Estado. E tomara que não tenha essa Lei Rouanet 2, a missão aí. Não, tomara que não. Jogaram para frente, espero que isso não ande. Vinílio, para a gente encerrar com uma música que você falou aí do funk. Você pega uma letra, explica como é que é. Pega uma letra de um clássico da MPB e coloca na música funk. Eu brinco porque é o seguinte, o pessoal fala que não gosta de funk por causa da letra. É mentira. Você não gosta do funk por causa da música mesmo. Se pegar a letra do funk e botar numa música, vai ficar legal. A música é uma MPB, clássico. E música ruim, todo tipo de música tem. Todo gênero tem. Você pega a Fernanda Abril, eu adoro a Fernanda Abril, mas ela canta assim. São Paulo SP, São Paulo SP, São Paulo... E não sai disso, fica assim a vida toda, né? Tem uma música linda lá em Belo Horizonte que a gente canta assim. Oh, Minas Gerais. Oh, Minas Gerais. Quem te conhece não esquece jamais... Imagina se essa música fosse... Minas Gerais, M... E só isso, seria feio. Então, qualquer gênero musical tem letra ruim. O funk, por exemplo, você imagina o João Gilberto cantando funk. Ficaria lindo, não é a letra o problema. O João Gilberto consertaria, ele cantaria aqui, ó. Vai, vamos lá, cruze os braços no ombrinho Lança ele pra frente e desce bem devagarinho Dá uma quebradinha e sobe devagar Se te bota maluquinha Um tapinha eu vou te dar Porque dói um tapinha não dói Um tapinha não dói Ó, faz o seguinte, eu vou só me despedir A gente volta quinta-feira da semana que vem Às onze e meia da noite Da Cunha, delegado, muito obrigado também Obrigado Vinílio, manda mais uma pra gente encerrar com você tocando Pois é, o Cazuza cantando funk também ficaria muito legal, né? Vamos encerrar então com Cazuza no funk Cazuza no funk, Fedeira, sim Vai lá no TikTok, Marcos Felipe Os mano tão tipo bomba e as mina bumbum granada Se quiser pode vir que essa mina é preparada Vai taca-taca Tá querendo pintar, mas cê não entende nada Melhor dar espaço pra ela do que a potência é brava Vai taca-taca Chega Obrigado 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 por assistir